Felipe Ribeiro, com 180 graus. Estamos aqui com a Mara Pavonelli, que acabou de fazer um show incrível, de várias horas, aqui em Miguel Leão. Mara, fala um pouquinho do show, porque você fez um show de várias horas, você não perde a empolgação. Como foi? Primeiramente, o Brasil não está falando com você, né? E a empolgação não é a gente que perde o artista, e sim a gente tem que retribuir o carinho que o povo traz a energia lá de baixo. Então a gente faz uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. A energia deles hoje aqui em Miguel Leão foi maravilhosa. Existiu o cansaço, né? Teve o Conde, depois o Jonas, e eu fui a última. Acabei agora às seis horas da manhã e o pessoal ficou aí, todo mundo. Então agradeço demais ao pessoal do Miguel Leão e a todos vocês que prestigiaram o meu show. E quando é que volta? Em breve, se Deus quiser. Certo. Felipe Ribeiro, com 180 graus. 180 graus, é nóis. Tchau.